Bom, acabamos de chegar aqui em Lagos de Colombo, dá uma olhada na cor dessa água, galera. Música Música O centro arqueológico de Colombo, essas pirâmides aí, são 12 pirâmides espalhadas aqui, foi um centro religioso de 500 a 600 antes de Cristo, né? Música 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 O João pegou uma tilápia aí, ô João. Música 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 Bom pessoal, depois de dois dias incríveis aqui em Lagos de Colombo, nós estamos seguindo para Lagos de Monte Belo. Música 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 Vamos atravessar aqui a fronteira da Guatemala A fronteira aqui fica aberta da 7 a 7 E agora um dia ou dois irregulares na Guatemala Bom, então... Ah, que puñas a mamãe Se inscreva no canal 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 Só que nós estamos em plena temporada de chuva aqui no México E a água fica muito turpa Perde um pouco do encanto do lugar Mas de qualquer forma Vamos dar uma olhada lá Para conferir a força da água E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Cacau, bem legal. Já pegamos uns cacauzinhos aqui que é uma delícia chupar o carocinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí